Bom dia, bom dia família! É de Mais Interior, SBT, momento gostoso do sábado, de estarmos juntos, de conversarmos, de você ver gente igual a você, gente feliz, gente trabalhadora. Olha, nós já passamos por muitos lugares no É de Mais Interior, Santo Expedito, a festa de Santo Expedito, o Corpus Christi em Piquirubi, a Fejupi em Pirapózinho, olha, nós falamos da ecoterapia, do cavalo, criança, há tantos assuntos, mas agora tem um assunto muito especial, arte e artesanato, o que as mãos podem fazer? As mãos que são abençoadas, que é o labor, arte e artesanato, geração de renda, emprego, gente que constrói com as mãos, que faz coisas belíssimas com as mãos e oferece para todos nós. Esse é um programa muito rico, que não vai terminar por aqui, vai faltar coisa ainda para a gente mostrar, mas o que nós queremos mostrar é de pessoas que se reergueram, até se cuidaram de doenças com o artesanato, trabalhando com as mãos, para enfeitar tua casa, para enfeitar tua vida. Se eu fosse você, ficava acompanhando aqui no SBT, o É de Mais Interior, que está começando agora. É de Mais Interior, entrando na tua casa, no teu coração e na tua vida. Minha gente, vamos conhecer a Dona Lu. Dona Lu, ela começou no crochê e aprendeu a fazer crochê aos oito aninhos de idade. A Dona Lu é uma liderança, ela é uma artesã. A grandiosidade do trabalho da Dona Lu, ela não guardou só para ela. Ela aprendeu e agora está ensinando. Tem um projeto de artesanato que ela oferece às pessoas e é claro que assim eleva a autoestima, geração, emprego, renda, dinheiro. A Dona Lu tem uma história grandiosa, com certeza, de aprendizado, que não guardou só para ela. Ela está ensinando. Olha a Lu, vamos conversar com a Lu agora. Ela tem um projeto social aqui, grandioso, maravilhoso. Olha o pessoal lá atrás, todo mundo trabalhando, na verdade. Tem gente que vai ganhar dinheiro com aquele trabalho, mas tem gente que está ali melhorando a saúde com esse trabalho, que é projeto seu. Você começou com quantos anos de idade a fazer crochê, Lu? Eu tinha uns oito anos de idade. Uma vizinha minha, ela ficava muito sozinha, então ela pediu para minha mãe para eu fazer companhia para ela. E ela fazia crochê maravilhosamente bem. Aí tinha um projeto social também, na igreja Santo Antônio. Eu morava bem próximo, fiz lá também com eles. Quando eu comecei a trabalhar, com meus quatorze anos, já fui trabalhar no comércio, aí você larga um pouco do crochê, né? Depois que eu casei, que eu voltei novamente a fazer crochê. O tempo passou e o conhecimento que você adquiriu lá com oito aninhos de idade, aí você se aperfeiçoou e você virou professora. Você imaginava isso? Não imaginava. Não, porque eu assim, eu nem me vejo como uma professora. Eu me vejo assim como uma auxiliar, porque eu aprendo com eles. Além de fazer bem para eles, eu creio que faz mais bem para mim. Você é a Lu, sábia nas palavras, né? Eu não me sinto assim, mas eu te sinto assim. Você é grandiosa. Tem o Davi também, né? O Davi tem deficiência auditiva, né? Sim, ele tem deficiência auditiva. A Kátia, professora de pintura, como esse ano é o primeiro ano que ela está dando aula, ela nunca tinha dado aula. E a pintura dela é mais com pintura em fralda, para bebê, não em pano de prato. Aí ela falou assim, ah, eu não sei e tal. Eu falei, não, vai sim. Vai que o senhor vai te capacitar. Aí a gente chama ele de neto, né? Então o neto, como ele é bem imperativo, né? E ele ainda, além disso, tem a deficiência auditiva. Ela falou, ah, eu não vou conseguir dar aula. Eu falei, calma. Aí ela viu que poderia tentar e conseguiu. Está sendo maravilhoso. Ela também está conseguindo se superar e o quanto é bom para ela também, né? Geralmente, quantas pessoas participam do projeto, Lu? No momento, no crochê, nós estamos com oito alunos. E na pintura, dois alunos. Muitas peças produzidas? Muitas peças produzidas. São vendidas? São vendidas. A dona Rosa, a dona Cida, elas ajudam no orçamento da casa com as peças que vende. Quem quiser adquirir as peças é aqui no Parque Cedral. É aqui no Parque Cedral. Dá o endereço, dá o endereço para o pessoal. Antônio Correia de Almeida, 715, Igreja Batista, no Parque Cedral. Peças maravilhosas, ó. Peças lindas, feitas com muito amor, com muito carinho. E a gente veio aqui te parabenizar por essa ação de inclusão, por você não guardar o seu conhecimento, mas transmitir esse conhecimento. E eu sei que é grandioso saber que tem pessoas que estão ganhando dinheiro porque você ensinou. É uma gratificação muito grande. Essa é a Lu, gente que faz, gente que ensina, que se preocupa com o próximo e tenha certeza. O trabalho manual aqui realizado não é só de emprego, mas é de superação. Superação de problemas familiares, superação de depressão, superação de doença. Tudo isso promovido pelo artesanato, a arte das mãos. Eu vim de São Paulo para cá para ficar com a minha mãe, cuidar dela, da minha mãe e do meu padrasto. E como eu ficava muito tempo em casa, você acaba não saindo, não socializando. E foi passando aqui na frente que eu vi a placa, que tinha o curso aqui, resolvi num dos dias que estava marcado vir. E a professora deu essa oportunidade de estar aqui com elas, porque só tinha mulher aqui. E eu falei assim, e agora? Cheguei aqui sem saber fazer uma correntinha e hoje consigo fazer essas peças aí. Hoje eu cuido com mais exposição da minha mãe e do meu padrasto. E é maravilhoso estar aqui com o pessoal. Porque você está com pessoas maravilhosas, fazendo um trabalho maravilhoso, aprendendo para levar para outras pessoas também. Nesse mesmo carinho que a gente recebe aqui, retribui isso lá fora. Eu acho que é muito importante isso. Parabéns, Tony. Obrigado. Grande crochê. Aqui, ó. Trabalho do Tony. É maravilhoso. Muito bom mesmo. Gratificante. É demais esse Tony. E esse crochê? E essa bolsa? Chique, né? Professor Jorge. Bom dia. Bom dia, meu filho. Muito obrigado por nos atender. Ó, colorido está tudo aqui atrás. Hoje está especial. Está bonito demais, né? Com certeza. Como é que começou isso? Tudo começou quando trabalhei em uma das instituições aqui em Prudente. E como sou especialista em autismo, e vi muitos casos gravíssimos de comportamento. gravíssimo de gravíssimo, gravíssimo de, né? Gravíssimo de, né? Essa parte emocional da criança, falta de concentração, pra fazer um trabalho mais adequado. E busquei lá na minha caixinha de Dom, né? E achei um da arte. E peguei a pintura pra trabalhar com eles. E, através disso, eu consegui reverter muitos casos gravíssimos de comportamento do autismo com a pintura. Lembrando que nós estamos aqui na entidade São Damião, não é verdade? Projeto Cura, tem uma ideia de quantos já foram atendidos entre crianças, jovens, adolescentes? E já atendemos mais de 40 alunos, assim, já, entre uns e outros, né? Temos pra chegar também. Uns vêm como parte, pra desenvolvimento clínico mesmo, assim, pra ajudar nesse momento, pra depois. A arte fazer parte da vida dela também, né? Que tem criança que tem um problema de comportamento, algumas coisas, os pais precisam dessa ajuda. E eu venho com a ajuda da arte, transformando todo o processo humano que a criança tem. Mas é só na pintura, pincel, tela e já tem melhora? Ah, com certeza. É? Tem. Também a arte em tudo, né? Temos projetos também, hoje, que atuamos, né? Aqui na Fraternidade São Damião, ampliamos com o DJ a música e a gastronomia. Então, hoje, os meninos, não sabendo só pintar, mas também sabem já cozinhar e escutar uma musiquinha também. A gente falou na abertura do programa, né? Do milagre que pode acontecer pelas mãos. Mas o projeto Cor é um trabalho de muitas mãos. Esses trabalhos aqui, que estão expostos, são do projeto, daqueles que já pintaram? Fazemos já algumas exposições pela cidade, em shopping, em locais culturais, né? Pela cidade que a gente recebe convites. E as telas são vendidas, viu? São vendidas. Não é para o projeto, mas é deles, o dinheirinho deles. Para eles sentirem que eles também, a arte também, eles possam receber por isso também. Então, eles ficam muito felizes quando recebem o dinheirinho da arte deles também. Em quanto tempo um pai, uma mãe já consegue ver uma melhora, uma mudança de comportamento depois de entrar no projeto? Eles só vão acreditar que isso aqui funciona quando vê o filho na exposição de tela. Então, aí vai ver que realmente é grandioso. Seu filho está saindo na televisão, está saindo no meio de comunicação. As pessoas estão ali procurando. Nossa, você é artista? Então, o pai reconhece que o filho realmente tem um dom e possa fazer diferença no mundo da gente, né? Agora, não é só com as mãos, né? Que você ensina, né? Sim. É com o coração também. O coração vem daqui. A raiz está aqui. Em fase de coração, não tem um bom resultado. Para essas crianças participarem, seja do espectro de autismo, síndrome de Dow, déficit de atenção, quanto paga para participar? Vai depender de cada caso. Temos pessoas que não pagam nada, tá? Porque cada caso é um caso. Então, a gente está aberto a todos. Vai depender de cada um. Então, quem tem condições de ajudar, né? Quem não tem, também estamos abertos. Tem jeito. Tem jeito. Muito jeito. A parte cultural, acho que é primordial na vida do ser humano e das pessoas que estão com deficiência, que eles também gostam muito. Só precisa dar um pouquinho de atenção mais para eles. Fraternidade São Damião, Presidente Prudente, Professor Jorge, Projeto Cor, Verdadeira Inclusão, Artesanato, Milagre das Mãos, do Coração e da Mente. Obrigado, professor. Estamos sempre à disposição. Deus te guarde. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. O Edmais Interior volta já. Fique aqui com a gente. Estamos voltando com o Edmais Interior. Ei, você aqui no Edmais Interior. Vamos ficar mais perto? Vamos? Mais pertinho. Quero que você me ajude a inaugurar o momento do tamo junto. É, tamo junto. Aqui, ó, pelo celular. Nosso número aqui embaixo, certo? Você pode mandar uma mensagem. Nós vamos estar aqui lendo. Pode gravar um vídeo. Alguém que está distante, porque você está com muita saudade. Essa pessoa vai assistir o Edmais Interior aqui, certo? Ah, e muito mais do que isso. Grave aí o teu lugar. É. Você vai dizer, esse é o meu lugar. Mais bonito não há, porque a gente tem que amar o lugar que a gente vive. Vou ficar te esperando aqui, com a sua mensagem, com o seu vídeo. Ah, fala comigo aqui. A gente vai se ver aqui no SBT. Ó o número aqui, ó. Tô esperando você. Tamo junto. Aqui é a Kátia, mãe do Pedro, que tá ali. É verdade. Ó o sorrisão dela, né? De orgulho. Aquilo que o professor falou, né? O pai, quando vê, amelhora, quando se transforma, quando muda. E o Pedro mudou muito, né, Kátia? Mudou. Mudou. A arte foi assim, é fundamental na vida dele, sabe? Eu acho que é uma forma de, assim, foi o jeito que ele conseguiu, ele consegue se expressar melhor. Ele é tímido, né? Pouco fala, mas através da arte ele consegue se expressar. E a gente vê a alegria deles, né? Então isso pra um pai, pra uma mãe é importantíssimo. É o fundamental, né? Olha, o Pedro, aos dois aninhos, passou por uma intervenção cirúrgica no coração. Logo depois, ele teve transplante de córneas. Teve agora há pouco tempo, transplante. Tem problema, né, hipertensão pulmonar, que a gente trata, acompanha. Então a parte física dele, assim, foi um pouquinho comprometida, né? Mas, assim, tudo acompanhado, tudo... Equilibrado, vamos dizer assim. Ele é DJ também? É, a música... A arte, na realidade, sempre fez parte da vida do Pedro, né? Porque a gente... Nós aprendemos desde o começo que isso seria fundamental na educação dele, na formação dele, em tudo. Então nós oferecemos, né? A minha área também, eu mexo com arte, a música. E a gente já começou a trabalhar com ele desde pequeno na música, né? Então sempre ele fez música, ele é baterista, ele toca bateria, estudou teclado. Então ele sempre esteve envolvido com a gente, né? Mas a pintura surgiu a partir do momento que eu vi uma exposição. E eu falei, opa, o Pedro tá fora por quê? Isso é importante pra ele também. Daí procurei o professor e depois que a gente começou, é a vida dele hoje. E essa interação deles, assim, é importantíssima, é fundamental. A amizade que eles constroem entre eles é, assim, é emocionante de ver. Sabe? É verdadeira. A arte é uma inclusão? Muito. Muito. Um recado para as mães que estão nos assistindo agora, com filhos especiais, buscando um espaço. O que você diria, Cátia? Corram atrás. Não percam a coragem. Lutem, porque eles têm direito e nós temos que lutar por eles. Essa é a nossa função. Deus colocou esses filhos especiais nas nossas mãos, porque eu acredito que nós também somos pais especiais. Porque Deus sabe que nós seríamos capazes de lutar por eles. Então lutem, vão atrás, que eles têm todo o direito. Pedro. Ô Pedro. Você é demais, viu? Beleza? E você que tá em casa também. Apresentar pra vocês agora, doutora Karina, advogada. Isso. Direito. Isso. Não é mesmo? Isso. Tribunais. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Porque chegou a Mara Carolina. Isso. Há cinco anos atrás, é isso? Há seis anos. Há seis anos atrás, é isso? Aí a doutora Karina, que se transformou em mãe Karina, e que se transformou em artesã. E aí começa a nossa história, a artesã Karina. Isso. Por que artesã? Eu optei por ficar em casa, cuidar da minha filha, ser mãe, ter o tempo pra desfrutar desse tempo com ela, né? Então eu optei em ficar em casa. Então eu optei em ficar em casa. O que? Trabalhando em casa. E a artesã pode ter esse momento de ficar na sua casa, cuidar da sua casa, dos seus filhos, e aprender outra profissão, né? Então assim, eu deixei de um sonho e conquistei um bem maior, entendeu? Que é dar sorrisos, alegria pras pessoas, lidar com sonhos também, né? Então o mesmo sonho que eu tenho é de fazer a minha filha feliz com o centro de mesa bonito, com o bolo fake legal, com a decoração da mesa. Eu também posso fazer outras pessoas felizes. A Mara Carolina ia fazer o primeiro aninho de vida, aí você tava ruim da bagaça. Ruim do dinheiro, não é verdade? Ruim do dinheiro. E aí você precisava fazer o enfeite. O centro de mesa. Aí o que eu fiz? Eu olhando na internet, falei, eu vou fazer. Era da galinha pintadinha. Falei, meu Deus, logo da galinha pintadinha. Mas falei, vamos. E eu fiz o centro de mesa dela. Não ficou lindo, mas ficou bonito. Eu economizei dinheiro e aprendi também uma profissão. Que foi depois do primeiro ano dela que eu comecei a mexer com artesanato. E foi o EVA. Como é que foi? Você colocou na rede social? Foi de boca em boca? Como é que foi a coisa? É, eu conversei com a minha prima e ela me estimulou também. Vamos fazer umas bonecas que se chama fofucha. Eu falei, ah, vamos fazer. Aí fiz, mas ficou muito feio. A primeira, nem tenho ela porque ficou horrorosa. Assustava as crianças? Assustava. E a minha filha quebrou ela. E aí eu fiz a primeira e depois eu comecei a fazer lembrancinha pra chá de bebê. E colocando no... Eu coloquei na internet, né? Nas minhas redes sociais. E aí as pessoas foram começando a falar uma pra outra. E eu divulguei bastante. E aí as pessoas foram vendo, entendeu? Hoje eu trabalho boca a boca. A pessoa passa de uma pra outra. A pessoa marca a gente. Eu falo, ah, a Karina trabalha com EVA. Ela faz aquilo lá. Então assim, mas através das redes sociais que eu começo a divulgar minhas coisas. A pessoa traz o tema pra Karina e aí você desenvolve tudo e entrega. Isso. E aí eu monto uma peça geralmente. Ou eu já tenho algumas fotos. Eu passo pra pessoa. Aí a pessoa, se ela quiser, ela pede e eu já faço. Agora o Rogério, teu marido não deve entender nada também, né? Ele entende. Entende. Ele ficou... Ele entrou na dança. Ele faz. Ele é ajudante. Ele é ajudante. Ele também corta meus EVAs. Ele vai comprar os meus materiais. Mas ele é bruto. Ele é mecânico? Não, mas ele também é homem. Ah, é? É. Ele é sabido. Tem disso, não? Não. Tem que aprender, ué. Tem que aprender? O dinheiro é pra todos. O dinheiro é pra família, né? Então ele também tem que ajudar. Você já teve, assim, uma parada pra saber que você provoca felicidade com o que você faz na vida das pessoas? Quando eu recebo uma mensagem de gratidão. Ah, e agradecendo aquele... O que eu fiz, que foi bonito. E aí fica legal. Eu falo assim, é isso que eu tenho que continuar. É sonhos. Eu sempre falo, eu faço meu artesanato porque eu faço como se fosse pra minha filha. Porque se ela falar que tá bonito, tá bonito. Porque criança é sincera. E se eu lido com sonhos e sonhos de criança, eu não posso quebrar. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que fazer bonito, caprichar. Porque é pra criança, né? Ali a criança tá vivendo aquele momento. Então, eu trabalho com todo o carinho, capricho mesmo. Carina é contagiante. Não tem como dar errado quando a gente faz com esse amor, com esse brilho no olho que ela tem. Com essa entrega, ela abriu mão de um sonho, advocacia. E hoje é uma artesã. Ela é uma artista. Valeu a pena? Valeu sim, valeu a pena. Dá o telefone, olhando pra aquela câmera ali, olha lá e fala, contrata aqui, que aqui vai ter alegria, né? Carina, artesanatozinha EVA e MDF. E o meu celular é 996519289. Falou muito rápido. 996519289. Agora foi. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Uma alegria. E dá essa oportunidade também de falar do meu trabalho. Essa é a palavra. Oportunidade. Isso. É demais essa Carina, não é não? Tem que contratar, hein? É só escolher o tema que ela faz. É demais, interior. Agora o meu recado é pra você que tem um sonho pra ser realizado. O sonho da casa própria. Nada melhor do que a LRG pra te ajudar a realizar esse sonho. A LRG já fez mais de 5 mil famílias felizes. A LRG tem os melhores empreendimentos imobiliários de toda a nossa região. E quem confirma isso? A satisfação dos nossos clientes. Esse é o selo de qualidade da LRG. Pra nós é um sonho sair do aluguel e ter a nossa casa. Realizando o sonho de mais de 5 mil famílias. Experiência de 20 anos no mercado. Presente em mais de 26 cidades. Morei muito tempo de aluguel e agora é um sonho realizado, né? LRG transformando sonhos em realidade. Para a LRG Construtora, mais do que construir imóveis, é transformar bairros e vidas. Deixe a LRG fazer parte da sua história. O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. Acesse LRG Construtora.com.br e saiba mais. LRG Construtora. Transformando sonhos em realidade. Já te perguntaram alguma vez se você é pipoca ou é piruá? Estou perguntando agora. Se é pipoca ou piruá? Eu explico. Piruá é o que resta da pipoca. É aquela que não quis explodir e virar flor de pipoca. Pipoca é colocada na panela. A alta temperatura e aquilo vai esquentando, esquentando. E algumas começam a se transformar. E a estourar, e a estourar. Outras resistem, resistem. Ficam na pressão. E não querem de forma nenhuma uma mudança. Os outros devem mudar. Eu não vou mudar. E não explodem. E não viram flor de pipoca. Elas ficam piruá. E aí a panela aberta, a pipoca branquinha que explodiu, provoca alegria. A gente degusta. Um após outro, ou um bom punhado. E o piruá no fundo. Não quis se transformar. É desse jeito que eu vou ficar. Eu não vou mudar. Eu não vou me transformar. Nós estamos vivendo tempos assim. A gente quer que as pessoas mudem, se transformem. E a gente não toma a decisão de se transformar. E a gente fica a piruá. E pra que serve o piruá? Pra mais nada. Vamos se transformar. Vamos se transformar. Se é necessário mudar, mude. Não tenha medo da pressão. Não. Não tenha medo dos problemas, dos embates, das dificuldades da vida. Se transformando e aceitando o que virá. Tenha certeza. Vai ter aplauso. Vai ter degustação. E você vai se transformar. E o piruá será jogado fora. Você é pipoca ou piruá? Tá esperando o que pra mudar? Ah, gente. Chegou o fim. Desejar pra ti um bom fim de semana. Nós conversamos com pessoas. Porque ouvir histórias é grande demais. A gente se torna uma pessoa mais simples. O aprendizado que você recebeu é passar pra frente. Um grande abraço. Até sábado que vem, aqui no SBT. Que alegria. Este foi o Edmais Interior. E é claro que a gente vai voltar aqui no SBT.